Eu queria perguntar ao deputado Kim se qualquer manifestação que o MBL venha a fazer e ele saiba que policiais militares de São Paulo, da Ativa, eles se voluntariem para participar, qual seria a postura do deputado Kim de uma possível manifestação no horário de folga à paisana dos policiais militares numa manifestação convocada por ele, pelo grupo político dele? Rejeitar? Bom, a partir do momento que eu acredito que é ilegal qualquer manifestação de militar da Ativa, não faria sentido só porque a manifestação está sendo organizada por mim e a pauta é o impeachment do presidente da República, que eu teria uma postura diferente. Não é porque o presidente da República traiu a pauta dos próprios policiais, a gente não vê mais Bolsonaro falando sobre, por exemplo, uma pauta que nós ambos defendemos, que é o ciclo completo de polícia absolutamente abandonada pelo governo Bolsonaro, que cedeu ao lobby de corporações. Com relação à réplica, então eu queria dizer ao Kim, primeiro para a gente se ater ao tema, né? Eu sei que ele tem uma afeição pelo presidente Bolsonaro, mas estamos falando aqui dos policiais militares em manifestações. Então, Kim, eu tenho uma triste notícia para te dizer, que as manifestações lideradas por você e pelo seu grupo político desde 2013, 2015, elas não foram legítimas, porque elas tiveram a participação maciça de milhares de policiais militares de folga. Eu participei algumas vezes na Paulista trabalhando fardado, garantindo a segurança do seu direito constitucional de livre reunião, de livre manifestação e de liberdade de expressão, e outras tantas, eu vi centenas, para não dizer, milhares de colegas policiais militares na folga participando das manifestações lado a lado contigo para derrubar a presidente Dilma Rousseff. Obrigado. Obrigado.